Legendas por TIAGO ANDERSON Pode filmar, pode filmar Ah pô, dá SP90 aqui no bispoch aqui, quer passar? Não, não vai Fire in the hole Já passou Olha onde Eita porra Mas sai tudo no meio Que bala de ferro, maravilhosa Fica da puta É louco Fica da puta Fica da puta Fica da puta Fica da puta Ok, vamos Que bala Tem outro lado Eu tô no S1 Eu tô no S1 e aí e aí e aí e aí Ok, vamos! Vamos matar ele, mano! Põe arma, velho! O cara vem em bode, velho! Ah, eu peço tudo ali! Essa velha, eu peço! Pulou, pulou, pulou! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Dois! Bifoca, bifoca, bifoca! Bifoca, bifoca, bifoca! Vai, vai, pega lá! É um em um! Agora! Cachote, cachote! Cachote e um bombe! Boa! Fugiu, agora vai ser foda! Tá em cima! Já era aí! Vai buscar o Z! Tá do seu lado aí! Tem jeito não! Tem jeito não! Tem jeito não, velho! Tem jeito não, velho! Se tivesse uma Sheetec, dá pra eu levar, velho! Se tivesse uma Sheetec, dá pra eu levar, velho! Eles vão vir lá! Eles vão vir lá, velho! Não tem ninguém lá! Pior que não veio, não veio! Regime agora! Will, quando vai te matar minha vida? Fumaça aqui no... Vai, vai, vai! ! Zer ami! Com. Tomei at Olha o Detmai que marca a caixa de pressão, você vem aqui Detmai 5 no pé TK 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 Pulou, pulou Pulou TK Marcelo, tem mais um Tem um rago da SP aí Passou, já Vou olhar aqui de cima Então lá Caralho, aonde fi? Tô Eu vi 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 Falta Volta Marota é tipo Só vai Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Olha a tela do Marcelo Vai lá, vai lá, marota lá, Marcelo Marota o caralho, quer rambo Ele é doido, já Trava o dedo e abaixa a mira Vamos ruxar, Will, vamos ruxar Ok, vamos lá Último round, bora, bora Eu sou muito verde pra ruxar, porque eu não ruxo De frente, de frente com o Gabi Fica aí, fica aí, fica aí, tchau Fica aí Que delícia, pedra Telas Telas boas Fica aí Ó, eu vou falar uma vez, quando eu falar Não, que joke, não, não vai não Quando eu falar vai, você vai, mano Espera, relaxa Jacaré Finge que é uma corrida atrás do bode É, espera Pegue o pombo Silêncio, vou escutar os passos Está aí, está aí Agora? Fala! Blue team, ganha Pega o bode Pegue o bode Aí